Olá Maurício da Pedalmanics e hoje aqui trago o GM novamente no canal para estar demonstrando o seu pedalboard para quem não conhece o GM ele toca com Red Hot Chili Peppers cover entende tudo 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 de Red Hot e dos pedais do Flea no seu set tem vários pedais que o Flea está usando que ele já usou no passado vai deixar algumas dicas aqui para vocês e também fazer um teste aí com Frustrite né que é um pedal nacional aí de uma empresa que se baseia nos pedais que o Frustiante usa e é bem legal conferir também vou aproveitar a deixa aqui já que o Flea está com o pedalboard de novo e vamos dar uma comentada aqui em cima bom o primeiro pedal é o Freaker Waverson 2 né o Flea substituiu o seu Crybaby por esse pedal da Wilson effects muito por causa da parceria que o John Frustiante tem com a Wilson né fazendo modificações no seu awa da Ibanez e esse pedal do Flea ele é baseado no naquele circuito vintage que o Black Sabbath usava né o Gizebutter e o Tony Iommi bem legal aí a escolha nova do Flea e o segundo pedal é um pedal que o Flea já usa bastante tempo que é baseado no Maestro Bass Bassmaster Octave Fuss que é uma Leco Barker S Master ou B S Master né é um pedal bem conhecido aí do universo do universo do Flea o Microamp é um pedal que já acompanha o Flea há muito tempo né não nada de novidades mas sim para o Microtron né que é um pedal de envelope filter da Mewtron o Flea substitui então o seu K-Tron da Electro Harmonix por esse pedal mais compacto né bem legal aí a escolha do Flea também voltando para o set né o Equalizer da Boss que ele já usou durante um um bom tempo bom e aqui uma novidade no pedalboard do Flea que é o Mordant esse pedal ele é baseado naquele Baldwin Burns o Booze Around que é um pedal dos anos 70 aí bem requisitado aí tanto para baixistas quanto guitaristas né é esse pedal ele é uma evolução do Uber Fuss também que é um pedal um pouco mais antigo da Wilson effects e agora na sequência eu deixo vocês com GM e fala galera da Pedalmanix aqui está Gustavo Martins GM mais conhecido da galera como GM o cara que toca Red Hot Chili Peppers hoje estou aqui para fazer um review dos meus pedais é o meu set o meu pedalboard para esse review especial aqui para a galera do Pedalmanix eu trouxe o meu módulos é um módulos funk unlimited um baixo que o Flea usou com essa pintura que eu fiz copiando o baixo que o Flea usou em 2003 no Slane Castle na turnê do By The Way esse baixo é um módulos né foi pintado pelo Luthiera que te uberava o Natan da NT Guitars eu coloquei um captador Lenipur o circuito Aguilar OBP1 18 volts as cordas são as cordas do Flea as GHS Flea e a ponte é uma B10 bom vamos falar aqui sobre o pedalboard que eu montei né para simular o som do Flea do Red Hot Chili Peppers basicamente nós temos aqui o pedalboard do Flea da era do Californication e By The Way que é o MXR Micro Amp o envelope filter Keytron da Electro Harmonix o pedal de Wawa que é o Crybaby da Unlock e o Bass Overdrive da Boss e os outros pedais eu uso para fazer outros sons com outras bandas certo vou demonstrar para vocês primeiro aqui um por um os pedais e aí a gente faz um som depois bem legal vamos falar primeiro do overdrive da Boss é o mais conhecido pedal que o Flea vem usando né ao longo do tempo hoje atualmente ele está usando um fãs da Maleku Maleku Bassmaster mas faz bem o Around the World do Californication foi gravado com esse pedal vou fazer um som aqui para vocês com ele e agora vamos fazer um som aqui e vamos fazer um som aqui e vamos fazer um som aqui o Flea também gosta muito de usar o envelope filter tem algumas músicas já gravadas do Red Hot que ele usou o Keytron que é o envelope filter que ele mais usa é que dali de 90 e poucos ele chegou a usar muito o pedal da Dodge o FX-25 mas ali do Californication em diante ele colocou o Keytron no set e não saiu mais né vou fazer alguns leaks para vocês aqui bem conhecidos com o Keytron esse primeiro aqui é bem antigo né e também tem a música que eles tocam no Slane Kestler né e tem também uma música do álbum Stadium Arcade inclusive gravada com o Jazz desde 61 do Flea aqui nós temos um American Vintage que é meu também vou fazer ela no Modulus aqui para vocês verem o Flea também usa muito o MXR Micro Amp que é esse pedal da MXR que é um booster para algumas passagens limpas por exemplo bases de solo nós temos agora o John Fussiante de volta a banda né então segurar o solo do Fussiante é uma tarefa de respeito e o Flea gosta muito de usar esse pedal para dar um boost por exemplo em can't stop posso falar aqui agora também dos outros pedais que eu uso para outros sons por exemplo temos aqui um oitavador o oitavador da Boss esse que eu uso é um OC2 vou fazer um groovezinho com oitavador para vocês sentirem o som dele temos aqui também um pedal de coros eu uso bastante esse pedal de coros para fazer algumas bases de algumas músicas com violão para dar uma preenchida no som esse aqui em especial é um Digitec é o Bez Multivoice Chorus da Digitec aquela onda mais Duran Duran né lembrei tem um riff do CD novo Unlimited Love que saiu semana passada é a música 4 Not The One tem uma ponte dela que se o Flea tivesse usado um coros olha só vou mandar essa dica para o Flea anotem aí para mandar essa dica para ele e temos aqui também um pedal for fun total para zoeiras aí para outro tipo de som viagem etc que é um Day Synth Wah da Digitec é um envelope filter com synth vou tocar a música vocês vão vai aparecer o nome dela mas vocês vão reconhecer não preciso nem falar qual que é inclusive foi gravada com esse pedal e aí 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 tô esquecendo né de falar do Wawa mas por questões físicas né estamos demonstrando o Pedal Board e eu estou utilizando o sapato dos Minions hoje eu não vou conseguir tocar o Wawa aqui aliás vou sim vou improvisar para vocês aqui e aí 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 Fleek, inclusive, durante a pandemia, inclusive, né, vamos falar corretamente, ele não está mais usando este Wawa, ele vem usando o Wawa da Wilson Effects, porque o John Frustiante está usando também o Wawa da Wilson Effects com a modificação, é o Ibanez, né, com a modificação Wilson, e o Fleek está usando esse Wawa da Wilson também, que ele substituiu. Durante a pandemia, o Fleek também acabou mudando um pouco o pedalboard dele, né, ele introduziu algumas coisas ali, por exemplo, um Echo, pedal de Echo, um pedal de Delay, que é o dito, tem um vídeo aqui no Pedal Manics, muito legal, do Maurício, que fala sobre esse pedalboard novo do Fleek, mas esse fica mais para diversão em casa, ao vivo ele está mantendo ainda o Keytron, o Micro Amp, o Booster, está com o Fuzz da Maleco, e entrou aí na turnê do Getaway, mais ou menos, em 2015, 2016, né, quando saiu o Getaway, um Equalizer da Boss, que é o GEB7, ele usa para fazer um som mais dub, mais grave, vocês podem conferir também lá no vídeo do Maurício. E para encerrar, essa parte do vídeo, né, temos aqui a cereja do bolo, temos aqui um Frust Ride, pedal que a galera está se roendo por ele, é o mais novo pedal, não novo, né, sim, mas temos esse pedal aqui maravilhoso de fãs, que vai ter review dele, inclusive eu vou usar o meu Jazz, que é bem copiado também do Fleek, né, do que ele usou para gravar o Unlimited Love, vou usar ele para gravar daqui a pouco o solinho da música número 13 do CD, One Way Traffic. Um, dois, três, 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 quatro, Um, dois, três, 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 quatro, É isso, sigam o Pedal Mênix, fiquem aí com esse Pedal Bird do Fleek e ouçam o Red Hot. Valeu galera, obrigado!